Senhora Presidente, senhores deputados, o governo Bolsonaro é tão bizarro que consegue fazer com que a direita defenda populismo fiscal, a direita defenda aumento de gastos e as esquerdas defendam responsabilidade fiscal, defendam o teto de gastos implementado pelo governo Michel Temer. E muito me entristece ver na votação de ontem que sequer vice-lideranças do governo sabiam que estavam votando, continuavam repetindo o discurso de que para ter dinheiro para pagar o auxílio Brasil precisava aprovar a PEC dos Precatórios. Dinheiro nunca foi o problema, o próprio secretário do Tesouro foi na comissão especial e disse que tem dinheiro, não só que tem dinheiro, como o governo está batendo recorde de arrecadação enquanto a gente vive uma das piores crises do país. A discussão nunca foi ter recurso ou não ter recurso, a discussão foi espaço fiscal dentro do teto de gastos ou fora do teto de gastos e muito me assusta que quem esteja conduzindo essas negociações pelo governo, vice-lideranças do governo, sequer saibam o que votaram ontem, sequer saibam a gravidade do texto que votaram ontem. Outra decepção na votação foram os chamados partidos que querem lançar a terceira via, todos, praticamente todos votaram junto com o governo, praticamente todos votaram para aumentar os poderes de Jair Bolsonaro na distribuição de orçamento de emendas de RP9 para o Centrão, aumentar espaço fiscal para compra de votos para o governo. Partidos que dizem que querem rejeitar a Lula, que querem rejeitar Bolsonaro, mas que na prática estão votando a favor do projeto de poder do Bolsonaro. Eu entrei nesta Câmara dos Deputados, presidente, esperando e com esperança de votar uma reforma por dia, de votar reforma tributária, de votar reforma previdenciária, de votar reforma administrativa, de acabar com o recesso do meio do ano para que a Câmara trabalhasse mais e produzisse mais e apresentasse mais projetos de lei para que o Brasil se tornasse um país desenvolvido. Hoje eu já não tenho mais essa esperança, presidente. Hoje eu só espero que a Câmara dos Deputados tenha o maior tempo de recesso possível, se possível de um ano, que os deputados ficando em casa causam muito menos estrago do que nas votações que eles têm comparecido e têm aprovado projetos de lei e emendas à Constituição no plenário dessa Casa. Hoje, meu objetivo já não é mais trabalhar para que o Brasil se torne um país desenvolvido, mas só puxar o freio de mão para que ele não caia no precipício. É minha única esperança de hoje. A Câmara tornou-se escrava de um presidente da República corrupto e que rouba a luz do dia. Basta assistir qualquer reunião da Comissão de Fiscalização e Controle que todo dia no Diário Oficial é um escândalo novo. E a Câmara prefere fechar os olhos, a Câmara prefere fingir que não vê em troca de uma emendinha, em troca de um carguinho, em troca de um espaço no governo. Mais do que isso, a Câmara se faz de refém de um presidente da República que vai numa reunião do G20 e consegue a façanha, deputado Reginaldo, a façanha de ter como maior feito diplomático um pisão no pé da chanceler alemã. É uma situação vexatória para o nosso país ter uma Câmara refém desse presidente da República. Hoje eu tenho até vergonha de dizer que sou parlamentar. Não sou do time daqueles que vêm de voto por cargo, que vêm de voto por emenda, mas tenho a infelicidade e a vergonha de dizer que, infelizmente, a maior parte dessa casa não tem princípios e valores. A maior parte dessa casa, infelizmente, tem preço. Isso é triste de constatar, isso é desesperançoso de se constatar, mas precisa ser dito. Votação de ontem foi até as duas horas da madrugada para aprovar calote, para aumentar o poder do presidente da República em fazer seu populismo fiscal, afundar mais o país hoje, banho de sangue na Bolsa de Valores, com aprovação da PEC dos Precatórios. O Dora, no ano que vem, não duvida em bater nos seis, sete reais com uma dívida que sequer o próximo presidente da República vai conseguir pagar, seja na regra de ouro, seja na destruição completa do teto de gastos. E hoje, o presidente da Câmara, ontem tinha dito que hoje continuaria a votação. Hoje, sequer os parlamentares da base do governo estão em plenário para fazer a votação da PEC dos Precatórios. sequer tem o mínimo esforço para fingir que não é demagogia, que não é populismo barato. Já foram para as bases eleitorais, já foram se preocupar com as próximas eleições. Sequer estão em plenário para defender a tão importante PEC, não tinha a grande urgência de se aprovar a PEC porque senão não tem auxílio. Aí vem o líder do governo e diz, não, se não aprovar a PEC a gente faz por medida provisória. Ué, então não precisa de PEC. Aí chega a base do governo, na quinta-feira vai embora para casa. não está sequer em plenário para fazer a defesa do próprio governo. Pelo menos, senhora presidente, eu vou ter a consciência tranquila de que daqui a dez anos, quando eles estudarem o porquê que o Brasil se tornou o país mais miserável da América do Sul, eu vou ter a consciência tranquila de poder dizer que não foi com o meu voto, que não foi com o meu apoio, que não foi com a minha anuência e não foi sem a minha resistência. Eu vou poder ter orgulho de dizer, deputado Pompeu de Matos, vou poder ter orgulho de dizer, assim como vossa excelência, que não foi com a minha anuência, que não foi com a minha colaboração, que eu não fui utilizado como um degrau para o projeto de poder corrupto e autoritário de Jair Bolsonaro. Eu vou poder dizer com completa tranquilidade que eu não vendi o destino de um país inteiro em troca da minha reeleição. Obrigado, presidente.